Arroa Azul Muito lindo aqui esse lugar Olha essas redinhas aqui A gente vem entrando Água cristalina As cincetivas de fudu As dunas de areia São muito clarinhas Essa não é a Lagoa do Paraíso Mas é o Paraíso Muito demais Não fui ainda no Caribe Mas se vêem muitas estradas No Caribe Vendo No Nordeste Brasileiro Muito demais Muito bem Muito boa Paraíso Eu me contei Isso seria Atern지 Mais Ano